Trânsito, tá meio fedegoso numa das principais entradas da Sem Limites. Nós temos vários acessos, por isso Sem Limites. Mas uma das principais é essa, que a Ana Paula Gonçalves e o André Cremonês vão trazer pra gente as informações. Uma das alças de acesso ali pela Nuno de Assis, ela tá interditada e causa de quê? Mas vocês estão bem mais pra cá, né? Vocês já estão bem na rua da Tilibra aí. E o pessoal da Endub tá organizando o trânsito, Ana? É isso mesmo, Rodrigo. O intuito é justamente alertar aí os motoristas com relação a esse retorno que teve que ser colocado aqui na Nuno de Assis, né? Com a lameda dos heliotropos. O pessoal tem que ficar atento porque aqui agora tá servindo de retorno, tá? Então, o que que tá acontecendo? Muita confusão ainda nesse trânsito aqui, tá? A gente, inclusive, agora há pouco, verificou aqui, olhou em loco, né? Os caminhões, principalmente, se confundindo um pouco. Aí o pessoal da Endurbi tendo que ir ali, tirar o acesso pra liberar eles a passagem. Então, atenção, você motorista, tá ocorrendo esse retorno aqui justamente por conta aí desse retorno lá da Nuno de Assis pra rodovia Marechal Rondon, que está interditado para obras de recuperação de erosão. Fica uns 400 metros daqui, mais ou menos, viu, Rodrigo? Essas obras, elas têm previsão de conclusão em 30 dias. O local tá sinalizado, tá contando aí com o apoio da Endurbi, da Polícia Militar. A concessionária, então, faz o alerta, né, pros usuários, pra que diminuam a velocidade nesses trechos aqui dessa região que estão em obras e fiquem aí atentos à sinalização. Os usuários que vêm aí do núcleo Meridota, né, pra rodovia Marechal Rondon, sentido São Paulo, deverão seguir pela Nuno de Assis, realizar a conversão pelo cruzamento da Nuno com a Alameda dos Eletropos, onde nós estamos aqui, pra, dessa forma, então, retornar pra avenida e acessar o sentido contrário da rodovia. Os usuários da rodovia Marechal Rondon, sentido interior, capital, para o núcleo Meridota, deverão seguir pela Nuno de Assis e realizar a conversão pelo cruzamento da Nuno com a Alameda dos Eletropos, dessa forma, retornar na avenida, sentido Bairro. Pra realização da rota sugerida, a Indúbia informa, então, que vai ficar liberada a conversão à esquerda da Nuno de Assis, no cruzamento aqui com a Alameda dos Eletropos, e caso as condições meteorológicas estejam desfavoráveis, a operação poderá ser reprogramada. Então, por conta dessa interdição lá na frente, né, aos 400 metros daqui, nesse retorno da Nuno com a rodovia Marechal Rondon, né, que tá interditada pra essas obras pelos próximos 30 dias, é claro, os motoristas, né, quem circula aqui por essa região, os motociclistas também, devem estar bem atentos, porque com certeza esse trânsito vai ficar um pouco mais carregado agora aqui nessa região, viu, Rodrigo?